Membro do Governo Fon, que é o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo. Lista Membro do Governo Fon, que é o 8º Governo Constitucional. Atualmente, é o na Gabinete Presidência da República. Primeiro-Ministro Tauru Matanrua, que é a informação da jornalista Cira, foi no encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, o bairro PT, de segunda-feira da semana. Antes, o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, foi na tomada posse membro do Fonemualo, composto do Rússi. Armanda Berta dos Santos, vice-primeira-ministra. Fidelis Manoel Leite Magalhães, ministro-Presidência e Conselho-Ministro. Francisco Martins da Costa Pereira Zeronimo, ministro-Assuntos Parlamentares na Comunicação Social. Fernando Ranzan, ministro-Finanças. Miguel Pereira de Carvalho, ministro-Administração Estatal. Odete Maria Freitas Belo, ministro-Saúde. Zúlio Sarmento da Costa, alias Metamali, ministro-Assuntos Combatantes Libertação Nacional. No Pedro dos Reis, ministro-Agricultura no Pescas. Reportagem TVE. Transcrição e Legendas Pedro Negri